Vamos lá! Quase que eu morro aqui agora. Vamos lá. Quero falar um pouquinho aqui pra você agora sobre os e-mails que eu recebo. Principalmente depois dos últimos meses que eu lancei o Brasil Startup Summit, mais de 10 mil pessoas participando, 50 palestrantes e tal. Depois da primeira semana das startups também, mais de 3 mil pessoas participando diretamente. Muita gente manda e-mail pedindo pra eu analisar a startup dele, pedindo pra eu conectar com o investidor, pedindo pra eu ver se a ideia dele faz sentido. E assim, por mais que eu gostaria de responder todos os e-mails, às vezes não dá porque é muita coisa e eu tenho meu negócio pra tocar e eu preciso estar muito focado. E tem algumas coisas que eu paro um pouquinho e dou um pouco mais de atenção porque às vezes a resposta é mais rápida, é mais breve, e eu já tô ali, eu vou e respondo e ajudo. E teve um cara que entrou em contato comigo recentemente, que é o Abraão. E o Abraão, ele tem uma ideia de um negócio que ele quer ser um portal de notícias, basicamente, assim, sendo bem direto ao ponto. E eu posso até não estar entendendo tão bem a ideia quanto ele entende, mas pelo que ele me falou, era uma ideia de um portal de notícias mais integrado, mais diferenciado e tal. Então, assim, eu comecei a fazer algumas perguntas pro Abraão, né? Perguntei, Abraão, como é que você vai lidar com seus concorrentes? Como é que você vai lidar com a News Feed do Facebook? Como é que você vai lidar com outros portais de notícias? Como é que você vai concorrer com eles? E ele falou, ah, porque o nosso é mais completo, porque a gente vai fazer isso, porque a gente vai ter um globo e em cada ponto vai ter uma notícia, etc. Ele vai fazer um... enfim, ele vai fazer várias coisas que aparentemente são bem legais. Só que o que é legal não necessariamente é usual pras pessoas. Esse é um termo que eu quero explicar aqui pra você, que é o termo de fricção. Então, fricção é o seguinte, é aquela dificuldade de você caminhar, de você andar pra frente, porque existe alguma coisa travando, né? Quando eu tenho uma aspereza, uma superfície áspera, é mais difícil você arrastar, né? A fricção é grande. Então, o que acontece é o seguinte, fricção no ambiente online, startup e tal, esse conceito que a gente usa, é pra explicar quando uma coisa é mais difícil de ser adotada. Por quê? Porque quando as coisas já são fáceis, tem pouca fricção, você adota mais facilmente, né? É mais fácil você utilizar, por exemplo, o WhatsApp hoje em dia, do que você baixar outro aplicativo de conversa, por exemplo. Você já tem o WhatsApp, você já usa, seus amigos já usam, então, a fricção pra usar o WhatsApp hoje em dia é muito baixa. E a fricção pra você instalar um novo aplicativo de mensagem é muito alta, porque já existe o WhatsApp, já existe o Instagram, o Messenger também do Facebook no seu celular, então, facilita muito. E quando você quer fazer uma novidade, vamos dizer assim, que basicamente é a mesma coisa, você vai ter que enfrentar a fricção das pessoas terem que se arrastar pra conseguir entrar e utilizar o seu sistema, seja ele qual for, né? Então, por exemplo, abordando o que o Abraão tava falando, né? De fazer um novo sistema de notícias e tal, as pessoas já consomem conteúdo pra caramba. As pessoas consomem conteúdo no Facebook, principalmente na News Feed, né? Aparece várias notícias de vários portais diferentes, porque as pessoas compartilham, e você acaba ficando sabendo de tudo que tá rolando. Acontece também de você seguir notícias em portais, em blogs, etc. E você acompanha tudo isso aí em tempo real. Então, pra alguém ter que instalar um novo sistema quando ele já tem acesso às notícias, de um modo geral, sem fricção nenhuma, fica muito mais fácil pra aquela pessoa já usar o que ela já usa, continuar usando o que ela já usa. É diferente de ter que instalar um novo sistema, um novo aplicativo, uma nova versão, porque aparentemente é melhor. Então, esse é um conceito que tem que ser analisado de você evitar a fricção. Ou então, você utilizar os meios que já existem pra você diminuir a fricção. Por exemplo, digamos que você conseguisse fazer algum tipo de integração com o Facebook pra facilitar pras pessoas. Então, isso faria com que fosse reduzida essa fricção que a gente tá falando aqui, de não ter todo esse trabalho de ter que baixar um novo aplicativo, de ter que baixar um novo sistema, simplesmente pra usar uma nova funcionalidade que talvez não seja necessariamente o que as pessoas precisam. Então, quanto mais simples for, quanto mais usual, é melhor. Então, por exemplo, tem um termo do Robert Collier que é justamente o seguinte, que quando a pessoa tá numa linha de raciocínio, vamos dizer que isso aqui fosse uma linha de raciocínio, né, que vem daqui pra cá. Então, é muito difícil você simplesmente mudar o raciocínio dela, porque ela tá mentalmente preparada pra aquele fluxo de informação. Então, é mais fácil você trazer conceitos conceitos que já estejam nesse mesmo fluxo de informação e trazer novos conceitos nesse meio tempo aí, agregando mais conhecimento nisso, do que você simplesmente dizer, ó, para tudo que você tá pensando e vamos pensar numa forma diferente. É mais difícil, tem uma fricção muito maior. Então, se você, no caso, feito o Abraão, tá pensando aqui em analisar, em criar um novo sistema pra notícias, pra um portal de notícias, em que as pessoas vão ter que mudar completamente seus hábitos de consumo de notícias, é muito mais difícil do que ele adaptar alguma coisa que já existe, que as pessoas já utilizam pra terem acesso a essas informações. Então, é isso aí. E, por sinal, se você quer saber mais informações sobre esses conceitos e sobre como lançar a sua startup em 15 dias ou menos, eu tô fazendo a segunda semana das startups, que vai acontecer agora em agosto. e pra você se inscrever, é só você clicar no link aqui embaixo, aqui em cima, se você estiver vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, se você estiver vendo pelo podcast do iTunes, tem aqui também na descrição do podcast o link pra você se inscrever. A segunda semana das startups vai acontecer em agosto, é um evento 100% online, 100% gratuito, você só precisa clicar, se inscrever e participar, beleza? É isso aí, a gente se vê amanhã, todo dia tem vídeo, todo dia tem podcast. Um abraço e bota pra quebrar, valeu!